Enxuto! Fazer o melhor pra você é da nossa natureza. Começando o gastronomia mais uma vez, hoje nós vamos fazer uma entrada, gente, muito fácil, muito simples e saborosa. Quem, quem, o convidado vai achar que vocês passaram horas na cozinha, mas não vai ser esse o caso. Nós temos peras, eu já coloquei na panela pra uma questão de agilidade. Eu tenho peras cortadas ao meio, descascadas, e eu tirei o miolo delas. Eu tô cozinhando aqui com vinho branco seco e uma folha de louro, tá? Então eu vou deixar elas cozinhando aqui dentro nesse vinho, e enquanto isso eu vou colocar num prato o queijo gorgonzola, amassar. Gente, se preferirem um queijo mais suave, algum outro queijo, tudo bem, não tem problema, um queijo brilha ou qualquer coisa assim, tá? Aí vai da preferência de vocês. É que eu acho que o gorgonzola combina muito bem com a pera, tá? Então eu já amassei o queijo aqui com o garfo. Vou colocar um pouquinho do creme de leite. Não fresco, tá? O creme de leite de latinha, enfim, de caixinha. Vou fazer uma pasta, uma mistura. Então esse vai ser o recheio da nossa pera. Temperar com sal e pimenta moída na hora, né? Aqui no nosso super moedorzinho. Pronto. E eu reservo essa mistura. Gente, em uma outra frigideirinha eu tenho o creme de leite fresco, que eu vou deixar ele ferver, reduzir um pouco, e vou colocar o açafrão da terra junto, que aí nós vamos fazer um molhinho pra servir junto com a pera. Um sal, um pouquinho de sal. É só misturar e deixar esse molhinho reduzir, esse creme de leite reduzir, pra ele engrossa um pouco, e a gente serve junto com a pera. Gente, enquanto nós terminamos aqui, porque aqui é só terminar de cozinhar e montar, a Maria Clara passa a receita pra vocês. Peras recheadas com gorgonzola ao creme de açafrão. Quanto aos ingredientes, são 100 gramas de queijo gorgonzola, 200 ml de creme de leite de caixinha, 4 peras, 1 miolo de salsão, nozes picadas, 750 ml de vinho branco seco, 1 folha de louro, 1 colher de chá de açafrão, sal e pimenta do reino. Gente, tá pronto. Eu vou servir de que forma? O molho do açafrão por baixo. Aqui. Vou colocar as peras em cima. Ui, queimei. Estão bem quentes. É importante mantê-las quentes pra servir. O recheio do gorgonzola no centro. Claro, não levem pra mesa, não vão servir pras pessoas queimando a boca, né gente? Por favor. E por cima eu vou salpicar. Salsão, aquele coração do salsão mais molinho, picado bem fininho, gente. Ó. Podem deixar cair um pouco dos lados. E nozes picadinhas. Que aí vai dar a crocância. Olha, isso, duas porções, ou seja, uma pera por pessoa é mais do que suficiente, gente. Porque isso é uma entrada, né? Não é um prato principal. Tenho certeza que os seus convidados vão adorar. vão achar que vocês passaram o dia inteiro na cozinha e foi muito rápido. Façam, que eu tenho certeza que vai todo mundo gostar muito. Precisando de mim, 3035-9197-97815610. Um beijo e até a próxima semana. Enxuto. Fazer o melhor pra você é da nossa natureza. É da nossa natureza. Então, tchau, tchau. 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 Obrigado.